Partido Os Verdes de Timor, o Enquira lidera o governo da CIA, se implementa centro ecoturismo na indústria Iha-Reya. Compromisso político de Eha-Togo, se presidente, partido Os Verdes de Timor, Iha comício político Nebe realiza Iha-Nunbei. Partido Os Verdes de Timor, segunda-feira Né, a atividade de campanha eleitoral, o tipo de dialogo Iha salão paróquia Nossa Senhora do Rosário Nunbei, su presião Pantamacázar, região administrativa especial o Ecusi Ambeno. Perante militantes nos simpatizantes, presidente, partido Os Verdes de Timor, António Lelahuno Cruz Hateten, o Enquira Partido Os Verdes, Manam Iha eleição parlamentar Tinané, se continua apoio, projeto Zona Especial Economia Mercado Social Iha-Reya. António Lelahuno Cruz Mos promete, se implementa centro ecoturismo parte indústria, rodejadia economia Povunian Iha-Reya-Reya. Continua apoio, projeto Zona Economia Social de Mercado. Onde eleitoral tem que concentrar o centro ecoturismo, parque industrial e agroindustrial. Parque Ida agroindustrial, rodejadia economia popular e não amansernia. O Estado investe na infraestruturas básicas. Líder Partido Os Verdes de Timor Ney Hateten, Partido Os Verdes Iha eleição, Magpovo Ecusi, Fofiar, Roripassa Iha Barreira, Selori, Joventudio Ecusi, Rihunrua, sai beneficiário ba programa emprego verdes. António Lelahuno Cruz Mos promete, Partido Os Verdes de Timor, o Enquira Caerwukun ia governo da CIA, se halogestão ba aeroporto internacional Rota do Sándalo, tam ba aeroporto refere agoradão na konohodut. Ligado ba aeroporto, ida botirare a avião hira macmai no aeroporto. Aeroporto bobot, hobbitivo ida, problema macacidade atrativa. Os Verdes, quando retam, fierus e povo icusi, gestão e serne a aeroporto racic, minha sustentabilidade não é questionável. Halo gestão, ida que, independentemente, municípios e autoridades e gestão para a Tubele, garante sustentabilidade ba asset asset negara. Inizade maçala besar. Presidente, Os Verdes de Timor nos promete, Partido Os Verdes manam e eleição parlamentar tina, se halogu plano mestre ida, bazona turismo e o ecusi, rodejadia a povo e cusine moris. Atividade, campanha política, o tipo diálogo, retan segurança, osi Polícia Nacional Timor-Leste, Raio, supervisiona, osi Comissão Nacional, eleição, casenia, não observa direita, osi Observador Nacional Sira. Tui horário, Partidos Verdes de Timor, abam, se halogu na atividade de campanha, tambor líder, Partidos Verdes, se viajam, osi Raioa, Badili. Osi o ecusi, João Aníbal, delciudezuz, ator reportagem, bazornal, Elisaun. Hai, telespectadores, atuída na informação, atuais, não factuais, que talua, inscreva. Nao, hanehan botão notificação, ou de fó comentário, no faietutang, para me descero.